Maria de Vilota foi uma pilota espanhola que sofreu um gravíssimo acidente com um carro de Fórmula 1 e acabou falecendo um ano depois por conta das lesões. Antes de contar essa história pra vocês, não esquece de deixar muito joinha pra esse vídeo cada vez mais longe e mais pessoas encontrarem o Elas na Pista. Não deixa de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte e motor. E como sempre, eu deixo meu convite pra você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nos mais de 70 anos da Fórmula 1, são pouquíssimas as mulheres que conseguiram de fato competir numa prova da principal categoria do automobilismo mundial ou que conseguiram andar num carro de alguma equipe da Fórmula 1. A Maria de Vilota foi uma pilota espanhola que teve uma oportunidade, mas, infelizmente, o desfecho dela não foi nada feliz. Bom, antes dela fazer o seu débute na Fórmula 1, ela chegou a correr nas categorias Fórmula Superliga e na EuroCities 2000. Acontece que em 3 de julho de 2012, então, quando ela fazia um teste com a Nanique Equipe Marussia, ela acabou sofrendo um grave acidente. Acontece que esse não tinha sido seu primeiro contato com o carro de Fórmula 1. No ano anterior, em 2011, a Lotus afirmou que ela fazia o seu débute com o carro de Fórmula 1. Ela pilotou o Renault R29 no circuito de Paul Ricard, lá na França. Apesar dela estar em conversas com o time para assumir o papel de terceira pilota para 2012, no início do ano, então, ela foi anunciada como pilota de testes da Marussia. Então, no fatídico dia de 3 de julho de 2012, a Maria estava no Aeródromo Duxford, na Inglaterra, para um teste com a Marussia, né, que era a equipe que ela era a terceira pilota, um dia após ter feito o molde do assento do carro. Então, no dia anterior, ela fez o seu assento do carro e, no dia seguinte, ela já estava andando. Era sua primeira vez no carro e, aproximadamente, às 9h30 da manhã, enquanto fazia um teste em linha reta com o bólido da Marussia, ela acabou batendo em um caminhão que estava estacionado no final da área de teste. Ele tinha acabado de retornar à área de serviço. O repórter da BBC, ele estava acompanhando as atividades, ele testemunhou tudo o que aconteceu e, na época, ele chegou a dizer que a pilota acabou batendo ali na parte de trás do caminhão numa velocidade entre 50 a 65 km por hora. Demorou uma hora até que a competidora fosse tirada do carro e, imediatamente, ela foi levada para o Hospital Addenbrookes, em Cambridgeshire, com lesões graves e potencialmente fatais na sua cabeça e no seu rosto. No dia seguinte, o John Booth, que era o chefe da equipe na época, ele afirmou que a pilota estava crítica e estável e acabou perdendo o olho direito no acidente. Depois, logo em seguida, no acidente, quando ela chegou no hospital, falaram que ela estava consciente, então isso era bastante importante, né? Afinal, a gente sabe o quão grave pode ser se o piloto ou alguém se acidentou está inconsciente, especialmente por lesões na sua cabeça. No dia 16 de julho, então, o mesmo dirigente afirmou Estamos felizes em concluir que as nossas investigações externas excluíram que o carro não foi um fator do acidente. Então, assim, eles estavam lá investigando para saber o que aconteceu, por que aconteceu tudo isso, por que ela acabou batendo, não conseguiu frear e tudo mais. E depois de algumas investigações internas, foi concluído que o carro não teve um mau funcionamento, não teve quebra, não foi nada. Então, eles meio que estavam colocando a culpa totalmente na Maria de Vilota, né? Após 17 dias internada, então, a de Vilota, ela deixou o hospital, escapou de lesões cerebrais e voltou para sua casa na Espanha. Em sua primeira entrevista coletiva em 2012, ela apontou que perdeu o olfato e o paladar e sofria com constantes e fortes e fortíssimas dores de cabeça, precisando ainda que ela teria de passar por mais algumas cirurgias depois daquele dia. Ela primeiro fez uma entrevista exclusiva para a revista espanhola Ola e ela depois fez uma entrevista coletiva, onde ela falou, né, tudo o que ela passou, as condições do acidente, como ela estava. Mas, apesar de tudo isso, ela queria voltar ao automobilismo, ao esporte a motor, se ela tivesse uma oportunidade, e ela também se tornou uma grande advogada, ela se tornou uma grande militante pela segurança no automobilismo e no esporte a motor. Em 2015, um documento oficial apontou que a Maria de Vilota, ela não recebeu as instruções necessárias para saber como parar um carro, como ela poderia frear, ela acabou sendo pega pelo sistema anti-stall, né, que é para proteger o motor do carro, e que isso acabou atrapalhando totalmente a sua vida quando ela tentou frear. Os engenheiros chegaram a dar algumas instruções para ela antes de toda a atividade e tudo mais. Antes ela tinha andado num outro carro, num carro de passeio e tudo mais, não num carro de Fórmula 1, tinha dado tudo bem, mas ela nunca recebeu instruções suficientes e necessárias para saber parar um carro. Era a primeira vez que ela estava tendo contato com o carro da Marúcia, ela disse que ela estava acelerando, ela chegou a 45 km por hora, e quando ela foi tentar frear e tudo mais, ela acabou pegando por esse sistema do anti-stall, daí nisso ela tentava frear mais, as marchas acabaram travando, ela não conseguia nem baixar nem aumentar as marchas, nisso ela tentava virar o carro, as rodas dianteiras acabaram travando também, então assim, foi uma sucessão de problemas, né, porque ela não foi ensinada o suficiente, o carro estava meio que lutando contra a espanhola, né, então era ali uma luta entre a pilota e a máquina e acabou aí nesse acidente tristíssimo. Então, em 11 de outubro de 2013, um ano após a sua primeira aparição pública, a Devilota foi encontrada morta no seu quarto de hotel, ela tinha casado poucos meses antes com o personal trainer e em 11 de outubro ela foi encontrada morta. Um documento preliminar indicou que uma parada cardíaca foi causada, né, por causas naturais, mas um investigador forense contratado pela família da pilota indicou que, na verdade, foram por problemas, danos cerebrais, né, danos neurológicos causados pelo acidente um ano antes. No GP de Japão de 2013, então, foi feito um minuto de silêncio em homenagem a espanhola. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, essa é uma história bastante triste da Fórmula 1, né, das mulheres na categoria, quando ela teve a oportunidade de andar com o carro, aconteceu isso, né, eu acho que, assim, não tem ninguém que seja culpado, ou ela, ou a equipe, ou quem parou o caminhão, eu acho que, assim, foi uma sucessão de fatores que, infelizmente, tudo estava caminhando pra acontecer, né, o famoso ar errado, no lugar errado, enfim, eu acho que não tem ninguém grande culpado, mas, infelizmente, acabou aí nessa fatalidade. Bom, comenta aqui embaixo se vocês conheciam essa história, comenta o que vocês acham, se vocês veem algum culpado disso, aproveita e compartilha com seus amigos também. Bom, pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!